O canal tem acertado quase todos os spoilers, desde Luísa perder seu filho e até mesmo o motivo que isso iria acontecer. Até outras teorias que não eram confirmadas, mas dentre tudo isso, a possível morte de alguns personagens pode sim se tornar real infelizmente. Nesse vídeo eu vou falar sobre personagens de Poliana Moça que podem acabar morrendo até o final da novela. E morreu. Então se curte Poliana Moça, por favor, deixe seu like que isso ajuda a novela no YouTube e compartilhe esse vídeo com pelo menos um amigo e dá essa força pro canal que tá precisando de você, hein? Conto com todos vocês pra isso e simbora! Sim, Luís Bons? Pois é, a novela Poliana sempre teve seu lado um pouco mais sério, com dramas como a pobreza, a inclusão social e também a morte. E muitas teorias giram em torno dos personagens que poderão morrer em Poliana Moça. A começar por Marcelo. Fiz até alguns vídeos sobre isso no canal, dá uma procurada lá que vale a pena, hein? Segundo algumas várias teorias, ele morreria após um acidente de carro. Muitas teorias são baseadas no destino do personagem nos livros que inspiram a novela. Então, acham que Marcelo vai morrer até o final de Poliana Moça ou não? Não. E desgraça pouca às vezes é bobagem, pois uma outra personagem que aparentemente pode morrer em Poliana Moça é justamente a mãe de Marcelo, a Glória. Ela poderá morrer devido a causas naturais, lembrando que ela estava muito mal no final de As Aventuras de Poliana, mas conseguiu se tratar e ficar bem. Mas segundo algumas pessoas, ela pode vir a ter uma piora e acabar falecendo. Isso porque seu caso não era irreversível e apenas a deu mais tempo de vida. Será? Bom, na minha opinião, uma dessas mortes pode sim ocorrer, hein? E pra você, acha que tudo isso não vai se concretizar ou vai mesmo acontecer? Comentem também aí embaixo quais são seus três personagens favoritos de Poliana Moça e vamos saber quem são os favoritos da galera, hein? Esse vídeo vai ficando por aqui. Em breve tem spoiler bombástico da novela no canal. Então, se Deus quiser, a gente vê no futuro. Se Deus quiser, a gente vê no futuro.